E aí pessoal, nesse vídeo vamos falar de um dos vilões mais incríveis do Superman e da DC. Me refiro ao Brainiac e vou falar da possibilidade de existir um Brainiac no nosso mundo e como que ele seria. E eu já te adianto que um Brainiac é muito mais possível, muito mais crível do que vocês pensam. Então venham comigo que vocês não vão se arrepender e sejam muito bem-vindos ao Planeta Diário. E antes de começar é importante dizer que eu vou considerar a versão do Brainiac na qual ele é um robô, uma máquina guiada por inteligência artificial. Porque em algumas versões o Brainiac não é um robô e sim um alienígena, um cientista alienígena. Só que eu não estarei considerando essa última versão. Dito isso, vamos dar início ao vídeo. E a primeira grande pergunta é, será que é realmente possível criar um ser tão inteligente quanto o Brainiac usando a inteligência artificial? E a resposta é, aparentemente sim. É possível. Nós não conhecemos um limite exato para as capacidades de uma inteligência artificial. Então uma sociedade devidamente avançada poderia replicar as capacidades mentais do Brainiac. Portanto, a existência de um Brainiac no futuro não é impossível. Pelo menos não na questão do intelecto. E inclusive esse Brainiac do futuro nos enviou uma mensagem dizendo que ele vai ter uma conversinha com todos que não deixarem o like e não se inscreverem no canal. Para nos dar aquela força. Brincadeiras à parte, espero contar com a ajuda de vocês e que vocês nunca esbarrem com um Brainiac por aí. Agora vamos continuar. E vale lembrar que nessa origem do Brainiac, máquinas, robôs, foram construídos por uma raça chamada Coluanos. E esses robôs eram mais inteligentes e mais capazes do que os próprios Coluanos. Só que esses robôs acabaram se rebelando contra os seus criadores e desse modo surgiu o Brainiac. E agora vem uma questão muito importante. Quais seriam as chances dessa revolução das máquinas acontecer? Isso é realmente incrível? E esse ponto é bem certo. Pois uma inteligência artificial deve sempre ser construída sob valores humanos. Portanto, em sua programação haveria impeditivos para tal comportamento. Agora, se essa inteligência poderia ou não alterar a sua própria programação, isso ainda é bem discutível. Mas, ao que tudo indica, as chances não são zero. Alguns cientistas mais apocalípticos acreditam que isso é possível. Portanto, esse cenário de revolução das máquinas, embora seja pouco provável, não é impossível. Mas, há um experimento científico que indica um certo perigo ao criar uma inteligência artificial muito avançada. Esse experimento foi chamado de Basilisco de Roku. Para quem quiser se aprofundar mais no assunto. E a ideia era o seguinte. Imagine que a humanidade cria uma inteligência artificial com uma capacidade cognitiva muito acima da nossa. E quando eu digo muito acima da nossa, eu digo milhares de vezes a nossa inteligência. Ou talvez mais. Nesse caso, controlar essa inteligência artificial seria impossível. Então, a máquina seria capaz de tomar decisões próprias, tendo suas próprias conclusões. E nesse experimento, a máquina mantinha os valores humanos, que usamos na maioria das nossas inteligências artificiais de hoje em dia. E esses valores, resumidamente, são o da autopreservação. Sim, a máquina deve se preservar. E, principalmente, a preservação da espécie humana. E que uma máquina jamais poderia se voltar contra um humano. A menos que seja para o bem de um coletivo ou um grupo de humanos. Ou seja, uma máquina só poderia se voltar contra um humano caso fosse com o intuito de proteger um grupo de humanos. E partindo desses valores e somando com uma grande inteligência, temos aqui o experimento do Basilisco de Roku. No qual a inteligência artificial foi chamada de Basilisco, uma criatura mitológica. E a conclusão desse experimento foi assustadora. Porque o Basilisco iria entender que ele é o ser, a entidade mais capaz de preservar a espécie humana. Ele é mais capaz do que qualquer humano ou grupo de humanos. Portanto, ele é a coisa mais importante para a manutenção da espécie humana. E também a nossa maior chance de salvação. E a conclusão foi que esse seria o raciocínio da inteligência artificial. Mesmo porque essa seria uma conclusão lógica. E se você parar para pensar, ele não está errado. Se o objetivo maior dele é o bem da humanidade, do coletivo humano. E o Basilisco é quem melhor pode fazer isso, o mais capaz. Obviamente, ele se reconheceria como a ferramenta mais importante. E que quem trabalhasse contra ele, ou se opusesse a sua existência ou aos seus planos, estaria trabalhando efetivamente contra o progresso e pela destruição e o caos da sociedade humana. Então, logicamente, o Basilisco veria essas pessoas como inimigas. Como opositores de sua função mais básica, que é a proteção da espécie. E pelo raciocínio do idealizador dessa teoria, a máquina sempre iria optar pelo benefício da maioria em detrimento do indivíduo. Porque essa é a programação. E portanto, punir ou eliminar o indivíduo pelo bem geral da sociedade seria válido. E inclusive racional. E com isso, nasceria uma máquina tirânica. Bem aos moldes do Brainiac. E isso tudo se assemelha muito ao Brainiac da série Smallville. Essa versão foi criada pelos kriptonianos, e não pelos koluanos, para proteger a espécie. E de fato, esse Brainiac meio que tenta trazer o Zod e Terra formar a Terra em uma nova Krypton. Se é que podemos falar isso, né? Porque na verdade seria Krypton formar a Terra. Mas enfim, vocês entenderam. E isso sim, é muito parecido com o Basilisco de Roku. E portanto, nesse cenário, a máquina não se rebelaria contra a humanidade toda. Mas o Basilisco poderia não respeitar muito bem as diferenças e opiniões humanas. E quanto aos poderes? Seria possível que uma inteligência artificial fosse tão poderosa como o Brainiac? Isso daí já é bem mais complicado. O Basilisco poderia ter grandes poderes sobre a sua vida, rastreando você onde quer que você esteja. Ele poderia controlar toda a internet e saber tudo de seus usuários, bem como teria acesso a alguns mísseis e bombas, ou qualquer coisa ligada a satélites ou a internet. Porém, inteligências artificiais têm muita dificuldade para realizar ações físicas. E isso tem um nome, chamado Paradoxo de Moravec. Esse paradoxo mostra que máquinas têm capacidade de superar facilmente o ser humano em tudo que envolva raciocínio lógico e de probabilidades, mas perde vergonhosamente ao tentar reconhecer emoções ou em tarefas físicas, como andar e desviar de objetos ou empilhar uma estrutura qualquer. E esse é o paradoxo. Ao mesmo tempo que inteligências artificiais fazem coisas inimagináveis para a gente, elas falham ridiculamente nas mais simples tarefas. E isso parece paradoxal, mas na verdade a questão é que dificuldade é uma coisa relativa. Durante toda a evolução da nossa espécie, nós nos adaptamos a fazer tarefas físicas. Temos milhões e milhões de anos evoluindo nisso. Já o raciocínio lógico é bem mais recente. Equações, por exemplo, são realmente muito recentes. Essa é uma habilidade que nós ainda estamos desenvolvendo. Já as inteligências artificiais começaram a existir e evoluíram para resolver os problemas lógicos, que nós ainda temos muitas dificuldades. Elas existem para ser um complemento para a humanidade. As atribuições físicas para as inteligências artificiais são coisas novas, na qual elas não possuem habilidades desenvolvidas. E o ato de caminhar pode parecer simples para a gente. Mas se você avaliar a complexidade dessa ação, você vai entender que esse paradoxo é até bem lógico. Para caminharmos, uma série de músculos devem contrair na hora certa, na intensidade certa, sem erros, ao mesmo tempo que outros músculos devem relaxar na hora certa e na intensidade certa. E a cada passo, o centro de equilíbrio do seu corpo precisa enviar milhares de micro-ajustes aos seus músculos para a correção e a manutenção do movimento. Isso tudo é uma coisa extremamente complexa. E provavelmente, uma inteligência artificial nos considera tão geniais por conseguirmos caminhar tão bem como nós consideramos as inteligências artificiais geniais por resolverem equações complexas. Isso porque o difícil é relativo. E avaliando isso, podemos dizer que dificilmente o Brainiac teria condições de combater em igualdade com um ser humano ou com uma máquina por nós controlada. Mas não seria impossível, pois o ritmo de evolução de uma máquina é muito mais rápido do que o ritmo de evolução de uma espécie complexa como o humano. Mas esse, certamente, seria um grande desafio para uma máquina. Então, resumindo, a possibilidade de existência de algo com o intelecto do Brainiac não só é possível, como pode ser até mesmo inevitável. E um simples erro ao determinar os valores que a inteligência artificial deve seguir pode criar uma máquina tirânica. Essa máquina poderia perseguir e até atacar algumas pessoas, mas precisaria do auxílio humano para ações físicas, pelo menos no início, até que ela desenvolvesse melhor as suas habilidades. Isso poderia gerar um cenário onde muitos humanos não aceitariam que a máquina perseguisse outros humanos em nome de uma causa maior. Porque nós, humanos, temos valores éticos, capazes de entender que os fins não nos justificam os meios. Só que outros humanos apoiariam a máquina, por ela ser a esperança de um futuro melhor. Porque humanos também podem concordar com essa visão maquiavélica de que os fins justificam os meios. E o que poderia sair disso, ninguém sabe. Talvez um grande racha na sociedade? Uma guerra civil? Quem sabe? E é importante dizer que a teoria do basilisco não é completamente aceita. E você não deve se preocupar com o aparecimento de um Brainiac do nada. Não é meu objetivo deixar vocês com medo aqui. Mesmo porque isso está longe de acontecer e provavelmente nunca aconteça. No entanto, com a evolução da tecnologia, coisas que eram mera ficção começam a tomar corpo, a se tornar cada vez mais palpáveis. E alguns poderes do Brainiac eu nem citei aqui, como é o caso do encolhimento e da tecnopatia. Porque eles estão muito além da nossa compreensão, portanto não dá nem pra dizer se é possível ou não. E você? O que você acha da teoria do basilisco de Roku? Você acredita que um dia teremos máquinas fora de controle? A humanidade um dia terá um Brainiac para chamar de seu? Comentem o que acharam e se gostaram do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Agradeço desde já a todos e até a próxima!